José, hoje eu vou ler a Bíblia pra você, o primeiro parágrafo da sua vida. Jeová, o nosso refúgio de toda a vida, ele que nos protegeu em dias difíceis de suportar. Deus, ele sempre foi o nosso amoroso, pai amado dos nossos corações. Espera um minutinho, José, que eu vou achar aqui. Eu quero aí, minha sua cabecinha brinca, Isaías 41.10 Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois sou seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurar-lhe firmemente com a minha mão direita de justiça. Eu vou ler pra você, são 33, 18. Olha só, José. Olha só. Para que as pessoas saibam que tu continuou minha Jeová, somente tu me exaltíssimo, como toda a terra. Ó, eu também vou ler Apocalipse 21.4. Ele nos julgará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais tristeza, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. As coisas anteriores já passaram. E vai, então, meu seu Deus, José, meu seu Deus do amor.